Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre N26, sem anuidade, Mastercard Gold com pontos, com pontos, livelo. Já temos a pontuação exclusiva deste cartão e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí, está preparado para saber a novidade do N26 aos insiders? Pois é, o N26 Mastercard Gold, o novo cartão do N26. Aqui no Brasil, o cartão vem com esse designer, com a tecnologia contactless por aproximação, esse designer lindíssimo e ainda o seu nome aqui e a edição exclusiva, o número de cliente que você é junto ao N26. No caso, eu sou 1991 clientes do N26 Insider. O cartão é a bandeira Mastercard com a versão Gold e aí você tem todos os benefícios da Mastercard Gold internacional. O cartão N26 Insiders, que são os clientes que estão testando a conta digital do N26, já também podem participar aí do programa Livelo com a pontuação que eu vou explicar para vocês. Foi lançado em março o programa do N26 com a Livelo, onde a cada R$ 500 em compras com o cartão N26, você ganhava 50 pontos Livelo. Porém, a partir de agora, o N26 mudou novamente aí, melhorando ainda mais o benefício para os clientes N26 que estão testando a conta. E após o lançamento em março, com essa pontuação a cada R$ 500, 50 pontos Livelo, agora, a partir de agora, é a cada R$ 10, 1 ponto Livelo. Ou seja, qualquer compra que você fizer com o cartão, atingiu R$ 10 em compras, ganha 1 ponto Livelo. Então, a cada R$ 10, 1 ponto Livelo. R$ 100, então, você vai ganhar aí 10 pontos Livelo. Melhorou, então, para os clientes aí do programa N26, os clientes insiders que estão testando a conta do N26. A próxima pontuação que vai gerar, então, a cada R$ 10, 1 ponto Livelo, vai começar a partir do dia 9 de junho, então, tá certo? Que estará contemplando, então, essa dinâmica do N26. O N26 deu uma nota também, vamos a ela referente à parceria Livelo com o N26. Livelo inicia testes de uma nova lógica de pontos em parceria com o N26. Maior banco digital da Europa, a partir de abril, o programa de recompensas estará disponível em formato de teste para os N26 Insiders, co-criadores da marca no Brasil. Essa nota foi dia 14 de abril, que nós trouxemos aqui para o canal também. A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do país, anuncia testes em parcerias com a N26. A empresa de origem alemã é uma das maiores fintechs da Europa e vai começar a operação no Brasil ainda este ano. Por aqui, a empresa se define como Fincare, uma plataforma de cuidados financeiros e está disponível, por enquanto, apenas para uma comunidade fechada chamada N26 Insiders, com 2 mil brasileiros que se inscreveram para a cocriação do produto. A parceria com a Livelo inicia hoje, no caso foi dia 14 de abril, e vai testar diferentes gatilhos de ganho de pontos para compreender as preferências de clientes. O teste também vai considerar os benefícios que os pontos podem gerar para uma vida financeira mais prática e organizada. Um desses testes é o de pontuar cliente com base no saldo que as pessoas deixam nos SPACE. Funcionalidades da N26, na qual as pessoas podem separar dinheiro em diferentes espaços dentro da conta. Essa é a primeira vez que as pessoas ganham pontos por guardar dinheiro, não só gastar. Nosso propósito é promover saúde financeira. Para a gente, quem cuida bem do dinheiro também deveria ter benefícios. É esse tipo de revolução que iremos construir, sendo a primeira Fincare do Brasil, comenta Aline Oshiro, especialista de desenvolvimento de negócios da área de crédito e cartões da N26 Brasil. As formas mais tradicionais de pontuação também vão entrar no teste. Os clientes poderão receber até 1.200 pontos do Livelo por ativar ou usar os cartões N26 físico e virtuais, fazendo parte da Livelo. Os clientes da N26 poderão trocar seus pontos por mais de 800 mil itens no site aplicativo, além de uma variedade de produtos, serviços e experiências disponíveis em mais de 800 milhões de estabelecimentos físicos que integram o ecossistema da Livelo, espalhados por todo o Brasil. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então, gente, está aí para vocês a novidade do N26 Brasil, onde clientes do cartão Mastercard Gold, clientes de Livelo virtual, físico, usou o cartão, pagou aí R$10 ou mais na fatura, vai ganhar um ponto a cada R$10 gasto aí com a Livelo, tá certo? Gente, o cartão ele não tem anuidade nenhuma, tá? Então o cartão do N26 não tem anuidade, é um cartão belíssimo, muito bonito mesmo. Você acaba ganhando pontos ao usar o cartão sem pagar nada para entrar no programa da Livelo com o N26, ou seja, o programa é grátis, você ganha pontos sem realmente fazer muito esforço. Então toda vez que você comprar, gastou R$10, ganha um ponto em Livelo e vai se acumulando ao site, aplicativo da Livelo para você poder trocar por produtos, inclusive trocar por milhas aéreas, tá? Latam, Esmaio, Estuda Azul e também você pode trocar por várias parceiras da Livelo, como Latam, Azul, Esmaio, entre outras, né? Shopping em Livelo também. É interessante, né? Muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês como que aconteceu, no meu caso, os pontos caindo em Livelo. No aplicativo N26 eu não encontrei ainda a opção de pontos que você ganhou junto à Livelo, tá? Já no aplicativo da Livelo, no aplicativo do N26 eu não vi isso, mas no aplicativo da Livelo eu encontrei conforme eu estou mostrando para vocês. No dia 9 de maio apareceu lá em N26 600 pontos, mais 600, depois 150 pontos. É assim que entra para você junto à Livelo, tá? Aqui no caso eu não fiz nenhuma operação de mudança para entrar os pontos, foi tudo automático, tá? Paguei a fatura dentro de alguns dias, os pontos da Livelo com o N26 entraram automaticamente ao site ou aplicativo, no caso, eu estou mostrando para vocês pelo aplicativo que eu tenho com a Livelo, tá certo? E aí no caso eu ganhei aqui usando o cartão do N26, 1.350 pontos, tá? Aqui no caso, na minha primeira fatura com o N26, tá? Eu achei interessante porque praticamente eu não uso muito a Livelo como um programa forte para mim. Os pontos que caem para a Livelo para mim são cartões, aqueles bancos que são automáticos, né? Os pontos da Livelo bem automáticos, né? E aí como também no caso do N26, automático aqui para a Livelo, ok? Então está aí para vocês a novidade N26, pontuação com a Livelo. Agora sabemos quais são os pontos. Neste momento pode ser que mude novamente lá para frente, referente aos testes que estão sendo feitos ao N26 Brasil Insiders com a Livelo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então? William Ferreira, um grande abraço. Charles Conceição, um grande abraço. Braulio Fernando, um grande abraço. Matheus Mota, um grande abraço. Henrique Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.